Ainda foragido, a ex-mulher do Carlinhos Mendigo falou que além de não pagar pensão, inventava todo tipo de desculpa para não ver o filho. Por que que ela... a pergunta que eu quero é a seguinte, por que que ela falou isso agora? Então, ela deu uma entrevista à Aline, que a mãe do filho do Carlinhos Mendigo, ela é também ex-assistente de palco do Gugu, ela disse que ele sempre tinha uma desculpa, sempre tinha momento para ver os amigos, para jogar bola, videogame, sempre dando desculpas. Ele está devendo aí, né, já chega a 700 mil reais de pensão. Quanto? 700 mil? Não são 70 mil? Não, chega a 700 mil. 700 mil? É, 70 mil era uma ação, mas juntando tudo, né? Que isso? É um valor muito alto mesmo. É por isso que ele está questionando que agora que a juíza não está reavaliando o caso, que ele não consegue mais pagar, que ele quer uma reavaliação justa a respeito do valor que ele pode pagar e que está dentro da realidade dele. Ele pediu a revisão, a redução da pensão, porque ele ganha menos atualmente do que ele já ganhou um dia e a justiça não deu aí um valor aí para ele pagar conforme as possibilidades dele, por isso que ele sumiu, né? E ele está foragido. Ele continua, né? Se ele for preso e não pagar, ele vai ficar preso. Não sei quanto ela decretou, 30 ou 60. Mas a dívida continua. A dívida continua. E vai rolando. E ela deu entrevista para Antônia Fontenelle falando isso, a Aline. Agora, o Carlinhos, ele continua sumido, né? Ele sumiu. Até agora ninguém sabe onde ele está. Eu até falei, eu falei recentemente com ele pelo WhatsApp, mas ele não fala onde ele está, claro. Agora vem cá, ele tinha barra. Ele só fala pela internet, pelo celular, mas ele não fala onde ele está. Não tinha restaurante, andava de carro importado. Tinha uma vida boa. Como é que de uma hora para outro, o sujeito afunda? Quando sai do ar, Lombardi, é complicado. Quando sai do ar... Então, olha, aquela história, paga logo. Porque assim, eu sempre conto aqui, eu tenho uma juíza que eu conheço, é de uma hora de família. Ela diz o seguinte, olha, você vai, você paga 5 mil. Hoje você não pode mais pagar 5 mil. Se você for a juíza e explicar, a doutora, olha, eu ganho agora a X, eu só posso pagar Y. Ela concorda com tanto que você pague. Não, o cara não paga, vai embora, fica por isso mesmo. Acumula, 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 dá nisso.